Alô Troca o pijama, preferia estar na cama Um dia, a monotonia, toma ou canta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Contado no quarto, o tempo voa Já mora aqui, mas nem eu aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio pra viver esse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Contado no quarto, o tempo voa Já mora aqui, mas nem eu aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio pra viver esse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Contado no quarto, o tempo voa Já mora aqui, mas nem eu aqui, à toa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio pra viver esse tédio